Bom Danilo, o Londrina teve uma semana cheia de trabalho, uma preparação muito importante para esse desafio contra a União de Francisco Beltrão. Como você pode dizer que está o time? Como está você para essa partida? Motivação lá em cima? O time está se preparando bem, porque é um jogo muito importante para a gente. A gente vai em busca da vitória, em busca de voltar a jogar bem. A gente veio de dois jogos atrás que não conseguimos colocar nosso ritmo de jogo, mas a equipe está bem, o Danilo também está muito bem trabalhando firme para que domingo possa sair com os três pontos. E o que você pode dizer desse time, Danilo? Vocês acabaram sentindo um pouco essa eliminação para o 15 de Piracicaba na Copa do Brasil, acabou tendo uma partida como vocês não queriam contra o Cascavel, é algo que foi superado, foi assimilado, o que você pode dizer? Eu acho que foi muito difícil ver o Goulart contra o 15 de Piracicaba, um time também que tem grandes jogadores e que jogou totalmente em busca da vitória, e assim como a gente também jogou, mas futebol faz parte, né? A gente trabalha para vencer e a gente tem que aprender a ser derrotado também. Mas houve um deslize contra o Cascavel, a gente não queria sair com empate, queria sair com os três pontos, mas é em busca de trabalhar mais, de buscar mais, sempre com alegria, com felicidade no rosto, que as coisas vão dar certo no domingo, tenho certeza. O que você pode dizer, Danilo, desse elenco, né? Fala um pouquinho da responsabilidade que vocês têm de estar no dia a dia com Londrina, de vestir essa camisa, como que vocês encaram esse desafio nesse ano? Então, Gustavo, é uma responsabilidade muito grande, né? É um time que tem extrema capacidade de estar sempre brigando lá em cima para ser campeão. E a gente está tentando fazer o máximo para que a gente possa fazer uma boa campanha nesse Paranaense e buscar um título, que esse é o nosso objetivo sempre. E fico muito feliz por ter essa oportunidade, porque muitas pessoas queriam estar nesse lugar. E pode ter certeza que vou continuar dando o meu máximo, continuar lutando, para que, se Deus quiser, busque títulos e muito mais para esse clube. O Danilo, essa vocação da equipe de jogar, sempre buscando o ataque, essa forma ofensiva do Londrina, é algo que agrada o jogador, agrada você? Sim, a gente sempre vai em busca da vitória, né? Tenho o objetivo de roubar a bola e já sair para o contra-ataque. Isso é o nosso forte, né? A gente tem um contra-ataque muito rápido, uma saída muito boa. Consigo jogar bem na beirada, de meia também. Duas funções que eu já sempre fiz ali. Isso é bom, né? Isso é bom, porque também ajuda o professor, a posição que precisar ali, de meia ou de ponta, sempre vou estar dando o meu máximo para fazer o meu melhor. O que você pode analisar desse seu crescimento aqui no clube? Conta um pouquinho dessa sua história no Londrina. Ah, foi muito linda, né? Achei que começou com... chegando aqui de teste, consegui passar. Tive a oportunidade de trabalhar com o professor alemão no Sub-19. A gente fez uma boa campanha no Paranaense. E de lá para cá, sempre o meu objetivo foi estrear no profissional. Fui tentando melhorar, tentando crescer, assim como jogador e como pessoa. E jogar no profissional é uma sensação maravilhosa, né? Que muitos garotos da minha cidade, muitos garotos hoje em dia sonham em ter essa oportunidade. Então, só tenho que agradecer a Deus, agradecer a minha família. E pode ter certeza, Gustavo, que eu vou dar o meu máximo. Eu vou honrar com todas as minhas forças e a minha qualidade também, né? Para ver esse time chegar a ser campeão do Paranaense e buscar títulos muito importantes. O que você pode dizer dessa identificação que você tem pelo clube? Você e os outros garotos também que hoje compõem a equipe principal. Ah, eu fico muito feliz, né? Porque antes era eu ali vendo o treino profissional e admirando, né? Grandes jogadores que passaram por aqui e sempre tendo um sonho de estar ali. E hoje não é diferente, né? Muitos aí do Sub-19 tem esse sonho. E eu falo, sempre acreditar, ter fé, foco. Porque às vezes você vai ter que passar por algumas dificuldades de ficar sem a família um tempo. Mas tudo vale a pena. Tudo Deus dá em dobro depois. E esse time, Danilo? Tem condições de fazer uma boa partida contra a União de Francisco Beltrão? Esse time do Londrina tem condições de mostrar um futebol que inclusive já mostrou nessa temporada um bom futebol? Com certeza, Gustavo. A gente vem trabalhando essa semana forte, né? E jogadores com muita qualidade, jogadores novos, né? E pode ter certeza que domingo vai dar tudo certo. A gente vai entrar em campo focado, com muita raça. E sempre com muita alegria, né? Porque o nosso time sempre foi um time alegre. E vai dar tudo certo. Eu tenho fé em Deus que a gente vai buscar os três pontos lá. Bom, Danilo, pra fechar, que recado você pode dar pro torcedor que sempre gostou muito de vocês que são formados aqui no clube, né? Acompanham com carinho vocês desde a categoria de base e torcem muito por vocês na equipe principal. Que recado você pode deixar pra esse torcedor que às vezes também fica um pouco chateado com o desempenho da equipe, mas que confiem em vocês. O que você pode dizer pra esse torcedor? Ah, o que eu posso dizer é que nunca vai faltar raça, nunca vai faltar vontade. A gente somos novos, a gente tem muito o que aprender, mas pode ter certeza que em todo momento a gente vai tentar buscar a vitória, tentar buscar sempre os três pontos. E que a partir de agora a gente tem em mente que se não dá na técnica vai na vontade. E mesmo que a gente passe por essas dificuldades de não ter classificado, não ter empatado com o Cascavel, a gente sempre vai estar dando o nosso melhor. E agradecer a eles também pelo apoio que vem dando pra gente sempre.